Olá, confira agora os destaques da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. A Câmara cediu a audiência pública da Assembleia Legislativa que debateu sobre a situação dos moradores que residem em torno da linha férrea. Vereadores da comissão que acompanha o tema na casa e o presidente do Legislativo participaram da atividade que lotou as galerias do plenário. Chegou a vez do secretário de mobilidade urbana ser ouvido pela comissão especial que acompanha a situação da Coordenadoria Municipal de Trânsito. João Ricardo Vargas respondeu a diversos questionamentos e garantiu que os uniformes e equipamentos de trabalho dos servidores vão ser entregues no começo de 2019. O atendimento de saúde oferecido aos moradores de Santa Flora foi tema da reunião da comissão de saúde. Integrantes da Secretaria Municipal de Saúde responderam que há necessidade de um projeto de lei do Executivo para que se possa adequar o número de servidores da saúde na zona rural. Parlamentares estiveram na aldeia indígena Três Soitas a fim de verificar as condições de acesso à localidade. Recentemente, a comunidade foi realocada para a região de Canudos, em Três Barras. Em sessão solene, dois líderes comunitários foram homenageados na Câmara de Vereadores. A comenda Ação Comunitária foi destinada a Éder Sandro Teixeira Pompeu, representado na ocasião por Maria Elizabeth Pinheiro. Já a medalha Herbert de Souza foi concedida a Maria Machado de Lima. O presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Vargas, e a comissão especial que analisou o plano diretor foram homenageados nesta semana. O Sinduscom Santa Maria concedeu o Prêmio Construção Civil 2018 aos destaques que fizeram parte do crescimento do setor no município. A sessão plenária da última quinta-feira foi realizada no Instituto Federal Farroupilha. A reitoria e servidores da instituição participaram da plenária, que homenageou os 10 anos da instalação dos Institutos Federais da Educação, Ciência e Tecnologia. A exposição Olhar no Cárcere está aberta à visitação até o dia 21 de dezembro aqui na Câmara. A mostra reúne 22 obras produzidas por pessoas privadas de liberdade. O projeto tem por objetivo despertar o talento e o empreendedorismo nos detentos. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook, Youtube, no canal aberto 18.2 e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania! E aí E aí E aí